E aí galera do mal, beleza? Começando mais um vídeo Mega Drive Mystical Fight Fighter Mystical Fighter Tá aqui na pasta de Beating Up, né mano? Hoje eu acordei puto, falei vou jogar Beating Up na parada Porque quando nós tá puto nós gostamos de jogar isso aí, mano E é isso aí, vamos ver qual é que é desse jogo aqui, mano Parece ser bem antigueira, ó, 92 Dreamworks Tem cara de ser aqueles jogos meio... É Acho que dá pra brincar, vamos ver qual é que é Opa Ué O A bate, o B pula, o C não faz nada Eita porra Tá tirando, parceiro? Toma Olha Eita porra O Kiyoshiro, né mano? O Samurai Shodon Lembra também o Jiraiya do Naruto Eita porra, apareceu logo um ZT aqui Mano, esse daqui parece o cara do Street Fighter Aquele bicho lá É o Street Fighter? Não lembra Nossa, o que é aquilo? Eita porra Olha só, velho, que da hora Ah, que respeita a nós, cara Que respeita a nós O viado Caralho, mano Não sabia como é que joga Pô, mano, dá pra tirar uma Chimp Olha que da hora, gostei desse golpe ali Só que tô sabendo como é que eu faço Parece que isso aí é meio aleatório Mas é um beating up Bem genérico, né mano Tá porra Tá tirando, arrombado Aí, ó Toma Toma, toma, toma Eu vou gravar esse daqui, mano Vou deixar pra gravar o jogo de Dreamcast amanhã no outro canal Eu vou assistir o Darth de novo a série lá O bagulho tá louco O que é isso aqui, mano Que eu peguei Parece tipo Aqueles chinelos de Samurai Do nada, né mano A gente chega num jogo desses assim Pra mim é totalmente obscuro Eu nunca vi nem emulador em lugar nenhum, mano Só vi nessa mão aí que eu baixei Desse Mega 2017 Mas é um jogo antigo, ó Nunca vi em revista nenhuma também Eu tenho uma revista de 91, 92 Olha lá O que que porra é? Parece uma ratoeira Rato, enche o sangue Muito repetitivo, mano Só os mesmos carinhas Só muda a cor Não acaba nunca Não acaba nunca essa porra Que tela gigante é essa, velho Mano, não acaba nunca, velho Ah, tá Da hora, da hora Ó, passei Toma 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 Cusão Mano, é muito repetitivo o bagulho, velho Olha lá Os mesmos caras De cor diferente A música é meio ativa também, mano Ah, agora chegou uns carinhas diferentes Mas todos os carinhas são fracos, ó Talvez eu que seja muito monstro, sei lá Não vai saber O cara fica esperando eu bater no amigo dele Pra ele vir, mano Olha lá O cara esperando lá Por isso que morre, cara Ah, agora sim, ó Agora tá parecendo um beat-up mesmo Tá, porra Tomei um sacode, velho Ah, mano Eu enjoei já É só isso mesmo o jogo Ó, o cara fica ali, ó Parado esperando Ah, se lascar, mano O que é isso? Eita, porra O que é isso que eu peguei, mano? Vixe Eita, porra Eita, porra Nossa, o tanto de sangue que o bicho tem, mano Morre Olha que porta Ali Fácil demais, mano Ele trava ali Até me bater, ó Eu marco ele, ó Já é Caralho, estágio 1 Vai se foder, mano Cê é louco Mano, que porra é essa aqui, velho Eita, porra Ah, especial Que porra, mano Isso Olha lá Ah, o bagulho foi embora Foi só um Um leque Bom, a música melhorou Gostei mais dos gráficos dessa fase aqui Mas os carinhas são os mesmos TAPO FUSSALF Caralho, o maluco é de espada, eu não me acerto Porra Caralho Mano, essa voadora aqui pra pegar é só da base do milagre Voadora ruim da porra, ela parece boa, mas pra acertar os carinhas, ah não, é boa Se calcular direitinho que é certo, mas não compensa Demora muito pra matar o cara, é louco O cara não morre nunca com essa voadora aqui, é louco Ah, derrubei no buraco, maluco Não, 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 cara Filha da puta Ué Poxa, peguei logo uma passagem secreta Que isso Que isso, mano Será que é um bônus? Mas o que que faz aqui nessa porra? Mano Que porra é essa, velho? Ah Oh, peado, filha da puta Ah, o bagulho tira meu sangue esse golpe ali, mano Ah, moleque, dois de uma vez Ah, moleque, dois de uma vez Nossa, veio um maluco roxo agora O bagulho deu uma zoada na câmera aqui, mano Vambora Vai assim Esse otário aqui só fica rodando esse bagulho aí, ó Jogo repetitivo da porra, você é louco Mano, vai ficar nisso o jogo inteiro, tá ligado? As considerações sobre esse jogo aqui Depende muito do que... Dessa porra Agora o seu especial, porra Nossa velho Ô filha da puta É isso aí galera, o celular tá descarregando aqui mano Vou tá finalizando aí com 15 minuto aí Vamos ver, só matar esse arrombado aí Ah tá, vamos ver como que é a próxima fase Mano, os gráficos, os sprites, os pixels, não são ruins mano A ideia do jogo não é ruim também, só que... Sei lá mano Ah não é nem mestre, ih caralho Olha aí, o foda é isso mano Não sei se os cara tinha pouco espaço na parada Porque ele só altera a cor aí do bicho aí, já era mano Os sprites todos iguais Puta porra Morri Última vida Os movimentos do cara também nem é travado né Olha o passo dele, ele mexe o pé só E o golpe dele é dar um soco Só mexer o braço E é isso aí galera Esse daqui foi o... Mythical Fighter E eu acho que é isso mesmo Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo aí E é nóis Pra quem gosta desses vídeos Já tá ligado qual que é as idéias E é nóis E é nóis Até o próximo vídeo Eu fui Tchau 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 Tchau